Aaaaaah! Eu sou feliz da Páscoa! Eu sou feliz da Páscoa! Eu sou feliz da Páscoa! Aaaaaah! Páscoa! Que tempo, que tempo? Feliz Páscoa! Qual é Páscoa? Aaaaaah! Oidio! Ovo, Páscoa! Ovo! Ovo, Páscoa! Entendi! Estou muito fechada! Que incrível! Aaaaaaaaaaaaaaaay! Olha lá, olha! Vamos suizar bem com o gato também! Segura a semana 10, né? Não. Eu estou bem com o gato, gente! Guilherme gostando do dente! O que é isso aí, tá lindo? Agora você vai jogar no chão. Cadê a gravatinha do bonitinho? Cadê a gravatinha do bonitinho? Agora fica a geladinha assim da cenoura na bota. O rosto é assim de lado. Na bota da cenoura. Assim, é. Você não, mano. Vamos usar ele. Vamos usar ele. Vamos usar ele. Vamos usar ele. Vai, vai. Ai, ai, ai. Metsa o cachorro. Ligue-ligue-ligue-ligue-ligue. Agora senta. Senta direito agora. Né? O que? Eu não vou tirar foto contigo, né? Tá gordo, tá gordo. Seca pra frente um pouquinho, senão vai jogar no chão. Tênis. Tá gordo, ó. Vai, não foi? Vai, cala, mas já. Um lá. Una para cá, uma peti-boa. Olha para cá. Olha para cá, peti-boa. Cala aí, tá gordo. E aí, garota. É bonitinho, mano. Será que cabe uma vacina? Tira o T, não é melhor tirar o T, não? Será que cabe? Tem que alguém ajudar ele lá, você tem que alguém ajudar ele lá. Eita! Já coube aí. Ô, o que é que é? Você pode tirar a vacina na perna do seu pai. O negocinho, pô. Já vai ter que ir. Vamos fazer só um vídeo aqui na perna do pai. Bota na cara. Adivinha... Adivinha quem é... Se adivinhar... Diamante negro! Isso! Mentinho! Pia da varinha! Não dá chocolate não que vai estragal dentro. Não tem que ir! É bom, sabe o quê, ó? Para ter dois daquele chocolate, para ter uma mordeira. É bom, sabe o quê? É bom, sabe o quê? Você tem dois daquele chocolate? Tinha da varinha aqui. Não, não, não. Pesa um pouquinho de uma chocolate que está bom. Não, não, não. Pesa um pouquinho de uma chocolate que está bom. Ó, é bom. Agora você vai dar até o chocolate, ó! Olha! Ô, oi! O que é que eu vou fazer? Eu tô com o mordendo doido, tá aí dentro? Não, 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 não. Pera aí, eu sou de chocolate, é. Ai, meu Deus do céu! Vou chorar aí! Segura aqui, meu irmão. Vai, segura aí. Pode morder o chocolate, pode morder, pode morder. Vai, morde. Pode, vai, come chocolate. Ah, vou logo no vingador lá. Tá gostoso? Gostinho! Tá feliz? Eu quero é chocolate, 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 chocolate. Chocolate, chocolate. Eu quero é chocolate, chocolate. Eu vou lá. Eu vou comer. Eu vou comer isso aí. Pegar as fotos. Não, não, não! Não! Ochecha, chocando, eu acho. Bigodinho, nariz, nariz, nariz. Bigodinho, vai, bigodinho. E aí, garoto! Peraí, garoto! Peraí, garoto! Vai, depois vem com a camisa. Vai, 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 vai. Nadinho! Vai agora, vai, vai! Vai agora, foto com ela aí, vai. Chocolatinho, tá ficando a barra? E aí, vai. E aí, vai. Entendeu? Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Lama assim, ó. E aí, tô chocinhado, hein, Miguel? Achou, chameleza? Vai, vai, vai. Lama tudo pra sair. Vai tirar mais não? Sorrisão pra ela, sorrisão agora, com a boca suja. Vai, sorrisão, vingador. Vem pra boca aqui. Isso. Guarda ali, lava assim a boca. Isso. Olha pra mim! Meu nome, meu amor. Fala, aí sai o foto... Fala pra ele, aí sai o fotográfico, fala. Fala pra ele, cara. Sabe qual o nome disso aí, tio? Suspensório. Peneçório! Agora tem que ter gravatinho. É. Tirou, acabou? Tirou. Agora tem que ter gravatinho. Cadê a câmera? A mesa, amor. Aqui, a briga. Aqui, a briga. É. 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 Caramba, é o cara que... Aqui. É. 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 Ó. Tá dando morrendo a cenoura? Olha eu! Hehehe! Ai meu Deus! Agora manda um beijinho pra mim! O que deram pra você comigo? Eu não consigo! Vai me marcar aí, ó! Não é verdade! É pra fora! Olha lá! Não é bonitinho! Eu vou morrer! Tá bom! Eu vou morrer! Turinho da parte! Tirou? 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 Ô bonitinho! Olha aí! É o que é que eu vou morrer? Caraca! Tirou? 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 Aê! Dois! Dois! Aê! 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 Vai aqui! Aba a mão pra dar o seu rosto! Vai! Aê! 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 Tirou o meu deus! Aê! 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 Ganhei! Aê! 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 Aê ae! aê! Vai gerar pô! Ah! Aê! Aê! Pô, Luiz tá aqui pé agachado Pé, ônibus, véi! Pé, vai, vai! Ele tá rindo, meu cara! Pô, vai!